Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E o meu mingau. O meu mingau. Antes de tudo, Eduardo, antes de falar do meu mingau, se você quiser saber notícias, estatísticas desse jogão aí que foi, Albi, Lau e Flamengo, baixa o OneFootball, super levinho. Tem pra iOS, tem pra Android, tem trovão no fundo. Você baixa, é muito levinho, tem tudo. Você bota lá. 100% grátis. 100% grátis. Quer saber notícias do seu time, quer saber do Flamengo no Mundial, no Liverpool? Bota lá, você recebe as notificações. É maneiraço. Só clicar no link da descrição, hein, tá? E se você quiser ganhar esta chuteira aqui, ó. Exatamente. De seu site, número 40 e tal. Dia 10 de janeiro é o sorteio. Só seguir EduFootin, Zavalfootin no Instagram, tá? Não marca lá menos comentários, aquela coisa toda. Só clicar também no segundo link da descrição, que vai direto pra lá, beleza? Vamos falar desse jogo que o Albilau entrou duraço. Vamos lá. Ó, o Albilau entrou com a cabeça erguida hoje. E aí o Flamengo entrou meio assustado. Exato. É jogo típico de semifinal de Mundial. Normal, acontece. Sempre fala, semifinal, como tem a obrigação de vencer do Sul-Americano, às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. E vamos falar, o time do Albilau, o Alhilau... Tem uns caras bons. E outra, Albilau você viu primeiro aqui, porque a gente fala isso há anos. Agora todo mundo aí tá querendo roubar o nosso Albilau. Sim. Aí, nossa, é óbvio. Óbvio, ninguém fazia o nosso Albilau. É, e o Xandar Chupeta também, quando for, vamos fazer o Xandar Chupeta. Ah, o Xandar Chupeta, é óbvio. Tem até os selinhos lá dos grupos do Discord e do Albilau. Sim. Vamos lá. O Albilau é um time forte. Tem bons jogadores mesmo. O Jovinco. O Gomes. O Carrilho, que já vou falar dele. O Cuadjar. O Gomes mesmo. Até camisa... O Eduardo, o zagueiro, não é tão ruim. O Camisacinho, que eu esqueci o nome, que jogou muito bem. Acabou fazendo gol contra, inclusive. Mas, primeiro tempo, o Flamengo estava à parte. Ficou nervoso. Bem nervoso mesmo. Parecia o jogo do River, porque o Flamengo não entrou em campo, cara. Batendo bastante. Cartão amarelo para o Henrique. Gabigol dando chutinho. Acabou não tomando amarelo, mas deu um chutinho no cara lá, sem bola. Várias jogadas ríspidas por parte dos jogadores do Flamengo. O Albilau procurando, aproveitando muito bem os espaços que principalmente o Felipe Luiz estava dando. O Willian Arão numa partida horrível. Foi uma partida muito ruim dele. Tá mal o Arão. Sim. Além do Albilau e Arão, o Paulo Mari também estava muito mal no jogo. Não fez mal. O Rodrigo Caio também deu umas pichotadas no primeiro tempo. Sim, mas dos zagueiros ele foi melhor. Da defesa ali era que foi que saiu melhor. Sim. Agora o Rafinha, por causa da assistência, acabou ficando melhor. Mas o lado esquerdo do Flamengo estava muito fraco. O Gerson não estava conseguindo se encontrar naquele meio ali. E o jogador mais lúcido do Flamengo, todo no primeiro tempo, era o Arrascaê. Sim. Mas ele não estava conseguindo fazer nada. O Everton Ribeiro estava perdendo as bolas muito fáceis. Tanto que, depois de duas boas jogadas, uma, o Diego Alves salvou. O Gomes acaba perdendo o rebote. Sim. Mas o Albilau podia ter saído com 2x0 no primeiro tempo. Porque o Flamengo não fez nada, praticamente. Porque daí ia ficar tudo atrás da linha da bola aí, meu irmão. Aí, no segundo tempo, o Albilau entrou um urchaço, meia bomba. E aí o Flamengo aproveitou. Ainda demorou um pouquinho para se encontrar em nenhum jogo. Viu que o Albilau estava com as pernas reenganhadas. E aí achou o primeiro gol. Fez o primeiro gol. E aí, meu irmão. Gol do Arrascaeta. Estava na cara que ia virar, porque não tinha o que fazer. Aí teve aquele momento do jogo ali que foi mais equilibrado. Mas a gente também comentou. Depois do gol, o Flamengo também deu uma bela parada. Não sei se ele estava ali meio que sentindo que ia ser o jogo. Foi escutado o jogo, né? E depois do segundo aí, já era. Aí depois fez o segundo gol. Bruno Henrique, muito bem. Um passe lindo do Rafinha. Colocou com a mão na cabeça do Bruno Henrique. Fez o segundo gol merecido. E depois do terceiro gol, outra jogada do Diego, que entrou muito bem, inclusive, no lugar do Gerson. De novo. Fez a jogada. O Bruno Henrique acabou cruzando. E o zagueiro do Albilau acabou fazendo o contra. Mas o Gabigol ia fazer o gol ali. Se passasse. O Gabigol, eu achei que foi bem abaixo. Ele foi mal. Não sei se ele estava nervoso no primeiro tempo. E outra. Estava muito individualista. Muita jogada que ele podia ter aberto os lances e tal. Ele queria chutar para o gol. Mas é o jeito dele jogar. Estava bem enquanto estava na grande fase. Continua bem agora. Porque ele foi mal. Não quer dizer que vai mudar o estilo de jogo dele. Ele não tem medo do jogo. Ele vem pedindo bola, independente da posição que ele está. Então ele é individualista mesmo. Muitas vezes ele foi nesse jogo. Acabou pecando. Poderia ter sido mais fácil para o Flamengo. Caso ele tivesse distribuído melhor os passes. Mas deve ficar pistola do Bruno Henrique se destacar mais. Fala que não, Eduardo. Mas deve ter sim. Não sei. O Gabigol tem o ego do tamanho da nossa barriga. Então. É grande. Deve ter. Não deve prejudicar em nada no time. Mas deve ter sim. Deve ficar um seu meio. Não, mas assim. Dá para perceber. Bem, nitidamente o Gabigol queria guardar o dele. Sim. Depois da virada do Flamengo, ele está tendo a fazer o gol dele. Não, até no oitavo deu o chute no cara que poderia passar da bola. Não passou porque ele tanto chutava na parede lá que não ganha nada. Mas o jogo foi típico de semifinal de Mundial mesmo. É, meu irmão. É isso mesmo. Foi assim com o Inter que perdeu com a Zembe. Foi assim com o Corinthians. Foi assim com o Santos. Foi assim com o Atlético Mineiro que perdeu para o Raja. Foi assim. Foi assim com o River ano passado que perdeu também na semifinal. Acontece. É normal jogar mal nesse jogo na semifinal porque está a pressão toda nas suas costas, que é o time favorito. Então, meu irmão. Agora, na final, é outra coisa. Sim. Eu acho que o Flamengo tem até que se basear no Corinthians porque o Corinthians entrou leve naquele jogo lá. Sim, não foi um jogo. Tocando bola. Embora o Cássio tenha sido o melhor jogador em campo. Natural porque um time europeu realmente tem um poder de ataque realmente muito forte. Inclusive, o time do Liverpool é muito, mas muito melhor que o Chelsea e que o Corinthians desde o outro. Eu acho que é. Mas muito melhor. Então, se o Marie, o Felipe Luiz, o meio de campo do Flamengo, os dois volantes e a parte esquerda forem mal com o Liverpool confirmando a vaga, vai ser complicado. Porque do lado direito do Liverpool é o Salah. Se a lógica acontecer e o Liverpool passar do Monte Rei, que é o que todo mundo acha que vai acontecer, vai ser bem complicado essa final. Porque se o lado esquerdo principalmente estiver tão fraco quanto ele foi hoje contra o Albilal, vai ser complicado segurar o Salah para aquele lado ali. Também o Fabinho está machucado, não joga. Sim, mas tem o Rinaldo. O Rinaldo parece que não vai também. O Henderson. Tem o Chamberlain, não é um time fraco. Tem muito cara para pôr. Shaquiri. Então tem muito cara, tem muita opção, não é qualquer coisa. Tem o Keita, tem muitos caras no Liverpool. O Flamengo tem um time titular extremamente forte, com uma peça ou outra reserva. O Liverpool tem um time muito forte em todas as posições. E de peça por peça, que distou aí o arão, né? Que dava para pegar um carinha melhor para pôr. Bom, mas vamos ver, né? Porque às vezes ele fica nervoso, ele dá umas entregadas de paçoca. Talvez chegando mais calmo na final, porque agora a responsabilidade vai todo para o outro lado. Você só não pode perder. De 30, você não pode perder de 4x0, de 5. Mas você perde de 2x0. Por que não pode perder de 4x0? Beleza. Então, se você não tem nada a perder, vai para cima. A obrigação é do time europeu, galera. É. É, porque é o time forte, é o time bilionário. Hoje o Liverpool é o melhor time do mundo. Então, você perdeu do melhor time do mundo, não é de mérito nenhum. Até o Abel Braga poderia falar, olha, perdeu o livro, pô. É normal. É normal. Poderia ser ele. Bom, mas eu quero saber da sua opinião, o que você achou do jogo? Você flamenguista ou não? O que você achou? O jogo estava muito nervoso. Deixa nos comentários aí, você ficou com medo. Você sentiu medo? Porque se tivesse jogado o segundo tempo, como jogou o primeiro, eu acho que o Al-Hilal ia acabar se classificando. Mas também teve aquela outra coisa. O Flamengo entrou muito bem no segundo tempo. E o Al-Hilal caiu vertiginosamente. Então, né, vamos ver. Eu quero saber da sua opinião. Faz aí o cocô, curtamente compartilhe, comenta aí. Faz o cocô, não esquece. Travei a cabeça. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã tem vídeo, tá? Todo dia tem. Do safado bandido, a gente vai fazer. Que isso. Mas é o do cara lá que enganou quatro times no mesmo tempo. É verdade. Vai amanhã cedo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.